Oiê! Como vocês já devem saber, as sacolinhas plásticas foram abolidas dos mercados aqui no Rio e você consegue fazer uma eco bag prática, rápida e super econômica. Quer saber como? Eu sou a Joyce Souza e você está no Espaço Dicas. Hoje eu vou mostrar pra vocês como transformar uma camisa simples, igual essa aqui, ó, sem manga, em uma eco bag que você pode levar pro mercado pra fazer suas compras e assim deixar de lado as sacolinhas plásticas. Vamos comigo? Vamos procurar uma linha resistente. E uma agulha também resistente. E se você souber usar a máquina, pode fazer na máquina que vai ficar bem mais forte. Essa outra maneira aqui é mais fácil e é melhor. Fica bem firme também dessa forma aqui que eu botei um pouquinho, aí é só costurar nela inteira, do lado do avesso. Desço e virar pro lado normal, que vai ficar assim. E se essa cava aqui for muito curta, muito pequena, é só você dar um corte a mais aqui, que aí ela vai ficar perfeita com as suas compras. Música... 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 Música...